Música Olha pra ele Vai pra cima do Marcelo Oliveira Recuando pra Lucas de primeiro cruzamento Douglas de cabeça Gol Puxou pra perto da direita Não tem espaço, recuou Bola do Lucas, tentou o tiro pro gol De longe, a bola foi pra linha de fundo Primeira participação de Lucas Como veio, ajeitou E soltou o pé Passou perto a bola Bola pra esquerda com o Lucas Movimentando Tentou espaço pra batida A esquerda, a direita do goleiro Com o braço, acabou, acabou Cruza os braços Nós temos jogo pela frente Lucas Marcação do Jean Tem velocidade, tem habilidade Saiu na cara do goleiro Thiago Brigou pelo remoto e chega o Juventude de primeira Jardel pra fora Doglão Miro Bahia na dividida A bola vai sobrando com o Lucas Tem espaço lá pela esquerda O Itaqui, bola pra ele 27, quase 28 Rogerinho tá passando Itaqui Lucas Vem o Juventude Um a um Juventude saiu na frente Rogerinho Miro Bahia empatou Pra equipe do Avenida Doglão Domínio do Lucas Pediu a Lanchon A bola foi pro Alasser Aqui pela direita Marcação do Gabriel Na habilidade do Alasser No fundo Cruzamento Já tá, vamos confirmar As informações que chegam 27 minutos Douglas Tentou a jogada de letra Cobertura do volante Lucas Sai jogando com o Alanchon Bola pra ele Pro Zulu Tentativa Vai chegando o Matheus Gaúcho Domínio de bola Domínio do Bahia Dividiu Lucas Ganhou Falta Falta E cobrou rápido Bola pro Juliano Devolveu Posição legal Pra Galhardo No fundo Na grande área Cobertura do Lucas Pressão do Grêmio com o Juliano Tentou o lance de efeito Juliano Felipe Bastos Pelo meio Passe errado Cobertura do Lucas Recua até o goleiro Ayrton Cobertura do Lucas Febli Cobertura do Lucas Toque para o Wallace, na movimentação na direção do Lucas Ajeitou, girou, experimentou, ele dizia o Eduardo Martini Defesa do goleiro do Juventude E agora é contra-golpe Lucas Aqui aberto pela direita, aparece Jarbel Tem o Zuru na grande área E a resposta do Juventude, Lucas Helder O Wallace, 45 e meio Lucas Vida o jogo pela intermediária Busca a jogada para a Lanchon Passe para o homem do gol Wallace Lucas Vem com o Rogerinho Tem o Douglas na área Bola passada para o Lucas 45 e 50 Lançamento para o Werder Condição legal, chegou atrasado E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto